A pandemia do novo coronavírus não foi capaz de interromper uma sequência de 25 anos de um dos eventos mais tradicionais do Claretiano Colégio de Batatais, a coroação de Nossa Senhora. Neste ano, em nova versão, live. Tudo montado no altar da Capela do Colégio, onde as primeiras coroações foram celebradas. Poucas pessoas, mas um grande desafio. O meio que nós encontramos para permanecer essa tradição foi através da tecnologia. Por isso é chamada a coroação da memória. Nós estamos resgatando cenas de coroações antigas, dos anos anteriores, e montamos em cima disso. Então, praticamente ao vivo, nós estaremos somente com a coroação da imagem. Equipes do colégio cuidaram de som e iluminação. A TV Claret assumiu a transmissão online. Câmeras, equipamentos e fios por toda a igreja. Como é tradição, alunas do colégio se encarregaram do grande momento. Todos os detalhes estão no roteiro, repetido diversas vezes nos ensaios. A condição única deste ano trouxe uma ideia diferente. Resgatar os melhores momentos de coroações anteriores. Ao menos 10 edições foram relembradas. Alguns momentos bem marcantes, coreografias, danças. Ah, mas então vamos chamar pelo menos alguém para coroar ao vivo. Então vamos lá, sorteamos as meninas do terceiro, colegial, para fazer a coroação em si, que é o sonho delas. Elas ficam esperando esse momento. Padres e famílias trouxeram o terço gravado. Ao vivo, centenas de mensagens pipocaram sem descanso no Claretiano TV, canal da instituição no YouTube. Via QR Code, de casa era possível acender uma vela virtual, que ganhava luz no altar da capela. E cada um recebia de volta a imagem de Nossa Senhora. E mesmo à distância, não faltou emoção. E com algo a mais. A imagem coroada em 2020 é uma réplica da que acompanhou os primeiros missionários claretianos vindos da Espanha para o Brasil. O Imaculado Coração de Maria faria uma peregrinação pelas casas claretianas neste ano. No sábado, chegou a todos os cantos por meio da tecnologia. Missão cumprida porque todo mundo quer dar um abraço, todo mundo quer estar próximo. Como não podemos, mas nós chegamos dessa forma, com live. Viva Nossa Senhora! Viva o Imaculado Coração de Maria! Viva Nossa Senhora! 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 Viva Nossa Senhora!